O objetivo do curso é realizar a atualização profissional dos integrantes dos conselhos tutelares. O treinamento é dividido em três etapas e trabalha questões como a história dos direitos humanos das crianças e adolescentes, as atribuições do conselho tutelar e a fiscalização das entidades. As atividades ocorreram no auditório da Amurel, em Tubarão, durante toda a manhã. Profissionais de conselhos tutelares de toda a região participaram do evento. A última etapa da capacitação ocorre em novembro.